E aí galera, meu nome é Daniel Rufino e que bom que você voltou para mais um vídeo, cara. Olha só o que a gente vai testar hoje, um jet ski ou moto aquática, cara. E olha só, diferente daquela outra, ele não tem o bonequinho, porém eu achei que ele tem uns detalhes mais da hora. Bora ver o que vem com ela no unboxing? Cara, mais um jet ski aqui para vocês e eu já vou falar uma coisa, mano. Eu achei esse daqui muito mais bonito do que o primeiro que eu trouxe aqui no canal, porque, sei lá, ele tem mais detalhes e eu gostei desse tipo de controle. Vamos lá, junto com esse jet ski, né, essa moto aquática, veio cabo carregador, chave Phillips e duas hélices reserva, né, para a parte de trás. Um manual de instruções e aí veio com esse controle remoto, cara. É um controle remoto parecido com o de carrinho, né, onde você aperta, ele acelera, né, vai para frente e empurra, ele dá ré. A gente pode virar para a esquerda ou para a direita, cara, mó legal. E tem um detalhe nesse controle. Do lado do botão de liga e desliga, ele tem aquele botãozinho onde você consegue mudar a velocidade do motor, ou seja, vai velocidade número 1 para 2. Ou da 2 para 1, cara. Mó louco isso daqui. E por fim, temos a nossa moto aquática. E, cara, olha só esses detalhes, mano. Eu acho que eu nunca vi um brinquedo tão detalhista assim, ó. E o acabamento, cara, perfeito. Olha, até simula couro. O banquinho aqui dela, cara, mano, muito da hora. E aí, aqui atrás a gente tem, né, as duas hélices. Aquela parte onde você vai regular, ó, caso a moto está indo muito para a esquerda ou muito para a direita, né. O ideal é você deixar centralizadinho aqui. E essa moto aquática funciona assim, ó. Você vai abrir ela, né, soltando essa trava aqui atrás. É até um pouquinho duro. E aí, cara, você vai ter que puxar, ó, essa tampa, a parte de cima aqui. E é com bastante firmeza, mano. Porque ela trava de verdade. E aí, aqui dentro, o que que a gente tem? Esse fio, cara, que você consegue desconectar ou conectar, né. Que o que que acontece? Ele está ligado nessa lâmpada. Vai indicar para nós quando a moto está ligada. Ou seja, ela está acionada. E caso a bateria fique fraco, ela vai começar a piscar, entendeu? Isso daí é para a gente ficar atento e trazer ela de volta para nós. E aqui dentro a gente tem, né, a bateria dela. Olha só que legal, uma bateria de 650 mAh, 3.7 volts. É mais forte até do que aquela outra moto aquática, lá que era de 500 mAh. Mais forte não, né? A promessa é de durar um pouco mais. Aqui dentro ela fica bem encaixada nessas travinhas. Achei bacana, assim a bateria não vai ficar correndo para lá e para cá. E para a gente ligar a bateria na moto, é só conectar aqui, ó. O bico aqui, ó, ela também tem uma trava. Onde você tem que encaixar aqui embaixo. Aí você tem que deixar tudo posicionado certinho. E, mano, essa parte é dura, ó. Você tem que empurrar para frente e depois aperta para baixo. Olha lá. Aperta bem e pode fechar. E está vendo aqui embaixo, ó, esses dois pontos de ferro? O que que são? São dois parafusos que eu estou mostrando para vocês agora. Onde ele vai fazer o contato na água e vai ligar a moto. Tanto é que a gente pode posicionar os dois dedos aqui em cima. E ele vai acionar, ó, o LED aqui, ó. E no controle aqui, ó, a gente tem um parafuso. Olha lá, é duas pilhas AA. A bateria lá já está conectada na moto. Então, o que que a gente vai fazer? Vai ligar o controle. Olha lá, está piscando essa luz. Eu vou pôr os dois dedos aqui embaixo para ver se ela vai ligar a moto. E vai fazer parar de piscar essa luz vermelha. Ah, olha lá, era isso, ó. Aí, ó, se eu apertar aqui, velocidade número 1, ouve. Aí eu posso aumentar a velocidade, clicando nesse botão. Ah, fica diferente. Outra coisa que eu estou curioso, né? Será que essa moto aquática é maior do que aquela primeira que eu testei? É simples, é só a gente tirar e só prova. Elas são do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, cara. Olha que doido, mano. Olha só, a diferença está no boneco mesmo. E falando dos detalhes, né? As duas são bem detalhadas. Só que essa laranjinha, cara, eu achei que os detalhes delas são mais finos, né? Olha isso. Ó, está vendo que essa daqui tem mais partes retas e tal? Olha essa, cara. O pessoal não poupou em detalhes. Outra diferença dessas duas também é que essa não tem um LED indicador mostrando quando está ligado ou não. Eu acho que esse manual realmente é o que a gente menos vai precisar olhar, né? Mas só para tirar as dúvidas, ó. Ele está inteiro em inglês, entendeu? Ilustrado também para você poder tirar suas dúvidas e tudo mais. Apresentado tudo para vocês, mano. Demorou da gente jogar isso no lago e ver se a bichona é rápida, hein? Bora! Já estamos aqui no lago, né? Vou pular a cerca, colocar lá como vocês já conhecem. E eu já deixei a bateria ligada aqui. Então a hora que eu colocar na água eu só vou ligar o controle. Legal, né? Olha que da hora. Olha, está na velocidade número 1. Vou colocar a 2, ó. Velocidade 1, 2. Mudou muita coisa não, né? Tá. 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 I'm just telling you to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to be king Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna be free So show me what you got, what you bring How you fight in the ring How you take a fucking swing Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go blind? A lancha se desconectou do controle, cara Ele tá com bat... Ah, só foi falar Já perdeu o contato Vou tentar trazer de novo ele pra borda aqui E encerrar por aqui, né? Cara, eu consegui resolver, mano O problema dessa lancha O que que acontece, ó Tava entrando água Ou pelos parafusos embaixo Ou aqui, ó Por trás da hélice do motor Eu não consegui gravar isso pra vocês Mas o que que eu fiz? Eu tirei os parafusos Pinguei uma colinha super bonde Parafusei de novo E nos motores eu passei uma cola em volta, cara Da haste onde fica as hélices Então olha só Como é que deu certo, cara Deu pra consertar E eu fui num clube aqui da minha cidade Testar, né? Essa moto aquática numa piscina E funcionou perfeitamente Quando eu tava aqui No Lago Azul Ele tava se desconectando, né? Porque a moto aquática se desligou Porque tinha água no conector da bateria Com a moto aquática, entendeu? E aí, eu acho que devia ser Algum sistema de segurança Pra não queimar Ele pegava e se desligava Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa aquele like nervoso Se inscreva, cara É só você clicar nesse botão vermelho E vem fazer parte da família Ó Tá ouvindo essa música? Acabou o vídeo